Acabei de ser diplomado deputado estadual do Rio Grande do Norte E esse diploma aqui, essa certidão é pra vocês Pra todos vocês que acreditaram e acreditam no nosso estado Sabe que é possível sim fazer boa política Política honesta, política montada para as pessoas Eu quero dizer, cheguei até a Assembleia Legislativa sem cobrar nenhum voto Mas cheguei graças ao compromisso e ao sentimento de mudança Que cada um de vocês confiaram em mim 20.228 votos Vou honrar a esse diploma e mais ainda Ao povo do meu estado, ao povo do Rio Grande do Norte